O que é de grande importância para o município de Itacarambi, porque nós temos aqui hoje, na nossa cidade, muitos lotes de regulares. E existe uma lei, e essa lei é federal, não é, Leonardo? E ele vai explanar aqui para nós ficar sabendo de todos os acontecimentos dessa lei, e a gente ter certeza de ter uma documentação que possa nos, no caso, estar aqui hoje para dar essa esplanada nesse trabalho aí, porque é muito importante. E tenho certeza que nós estamos no caminho certo, porque não é fácil, porque hoje, em todas as cidades, existe um problema de loteamento, e nós vamos ter certeza de que com esse trabalho, que é a regularização fundial, os nossos lotes aqui, vai ter muito melhoramento na nossa cidade, através dessa regularização fundial. Obrigado, Leonardo, vai dar essas esplanadas para todos vocês. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. A Reurb é um procedimento que foi criado por uma lei federal para regularizar todos os lotes, tanto urbano como rural. Essa primeira etapa vai ser a regulação urbana. Na continuidade, para vocês conseguirem iniciar, o Instituto Terno do Brasil e Teste é uma instituição sem resultados que tem o objetivo de promover as medidas humanas, sociais, geografia, sociologia, direito, serviço social. Todos esses profissionais possuem capacitação técnica na área e são especializados em procedimentos necessários à regulação fundiária. Para se chegar à CRF, então se exige um conjunto de profissionais para elaborar os trabalhos para a regulação fundiária. Eu, por exemplo, sou advogado, o Gilmar é administrador, o Salvo, ele é engenheiro civil, que é o coordenador da parte da regulação fundiária, nós temos engenheiro. A regulação fundiária, então, como eu disse, é um procedimento que inclui várias medidas urbanísticas, ambientais, jurídicas e sociais, com o objetivo de integrar os imóveis urbanos ou rurais e regulares no âmbito legal, concedendo um título registral ao ocupante ou poseiro. Então, por exemplo, próximo ao rio, se tiver alguma construção, algum lote a ser regularizado, a regulação fundiária diria área de proteção permanente, que antes não tinha essa possibilidade. Hoje, nós já conseguimos fazer a regularização também em área próxima a rios. As ações necessárias à promoção da regulação incluem, desde o levantamento de dados e informações acerca da assessoração física, ambiental, social, dominial e jurídica da área a ser regularizada, passando pelas etapas de diagnóstico disciplinar, estudos técnicos e fundiários, elaboração de pareceres, proposituras para compartilhar a legislação e outros assessores específicos, de modo a assegurar o cumprimento de todos os procedimentos formais e certificar a condição de confortável legal e a viabilidade de regulação fundiária. Tem duas matrículas, por exemplo, uma pessoa iniciou a venda, por um motivo ou outro, não foi feita a transferência ou registro desse imóvel. Ou outra matrícula, por exemplo, não foi feito o parcelamento junto ao município. Então, tem várias situações em linha. E foi feito o parcelamento e não tem a condição de transferência ou de regularização, nós regularizamos. A questão também de imóveis do município, do Estado ou da União, existe a possibilidade também de fazer regularização, certo? Por exemplo, aqui, nós temos um caso que é uma ilha, que ela é da União. Nós entramos em contato, chama SPU, Secretaria de Patrimônio da União. Então, vai haver, eles falaram que já poderia fazer uma doação para o município e, consequentemente, a gente faz a regularização. Então, nesse caso aí, a lei contempla, é um motivo que, na época, poderia ter feito o registro. Por um motivo ou outro, não foi feito. Hoje, não consegue fazer. Aí, com a regulação fundiária, esse convênio que foi feito entre o município e o instituto, nós conseguimos regularizar. Perfeito. Então, na realidade, ela é preocupada com a população. Olha, disse, ó, nós estamos fazendo o convênio com o sucesso do Brasil desde que foi cobrado somente o taxamento. Então, na realidade, a pessoa beneficiária é pagada só o taxamento, as cidades essenciais. Então, nesse valor, já inclui todos os levantamentos. Toda aquela etapa já está contemplada. Então, assim, por isso, nós queremos oferecer uma doação mais com as pessoas para nós fazerem o maior número possível do município aqui. o registro do cartório de imóveis. Para não acontecer, a pessoa, por um motivo, ou não ir, então não vai ser feito. Então, é o primeiro pedido que fosse feito o registro. Ou, é... Isso, porque, na realidade, se a pessoa tiver a renda menor que 5 salários de químicos, ele está isento das taxas de cartório. Então, é o primeiro pedido que seja feito o registro. Então, na realidade, será feito integral. Se for dois equitares, o senhor consegue registro. No caso da duração fundiária, nesse momento, o senhor vai ser a segunda etapa. Vou conversar com o Leonardo Sá aqui, que é presidente do Instituto de Terras do Brasil. Oi, tudo bem? Estou bem. Diz a coisa, essa vida sua aqui na cidade, sobre regularização dos imóveis, o que você tem que falar para a população tacarambia, os moradores aqui? Estou muito alegre em Itacarambi, fazendo a regulação fundiária urbana. O Instituto de Terras do Brasil fez uma parceria com o município de Itacarambi para fazer a regulação fundiária. Nós, hoje, fizemos a audiência pública primeira. Já iniciamos os trabalhos de regulação fundiária no município. Nós estamos na prefeitura, na sala 4, no horário das 8h às 12h, das 14h às 18h, à disposição da população. Itacarambi é uma cidade que tem aproximadamente uns 5 mil imóveis, caso, né? Entre lotes, etc. A maioria não tem escritura. O que você tem que falar sobre essa taxa, que a pessoa vai ter que pagar para o custo que é atual, para o que vocês estão pedindo? O seguinte, o Instituto de Terras do Brasil, com o convênio que foi feito com o município de Itacarambi, nós vamos cobrar apenas uma taxa de 600 reais. Aquelas pessoas que têm renda inferior a 5 salários mínimos, são beneficiários, inclusive, isentos das taxas de cartório. Esse convênio, ele contempla todos os imóveis urbanos da sede do município. Diz a coisa, a prefeita está fazendo essa facilidade para o povo, para a população, diante da necessidade das escrituras, né? Que são, muitas vezes as pessoas vão na prefeitura, tem aquele problema, a certidão e tal, o que você tem que falar? Isso, a prefeita, ela está preocupada em regularizar o maior número de imóveis no município. Por isso, ela foi feita o convênio entre o município e o Instituto de Terras do Brasil, ela está preocupada em regularizar os imóveis e nós vamos fazer toda a documentação, todas as etapas, até emitir a CRF pelo município. A emissão da CRF será feita pela prefeita municipal e, após isso, registra em cartório. Eu falei aqui com o Leonardo Sá, obrigado, Leonardo. E faço um convite, mais uma vez, para a população ir lá na prefeitura. Convidamos toda a população de Itacarambi para que nos procure na prefeitura municipal no horário das 8h a meio-dia e das 14h a 18h para regularizar seus imóveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho